Esperar uns 5 minutinhos para ver, para entrar mais gente Vai deixando aí no comentário se você é estudante, se você já é formado Só para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, saber mais ou menos a abordagem Então vai deixando aí no comentário se você já é formado, se é estudante, qual o período está Estão me ouvindo? Adriana, estudante, qual o período? Oitavo período Formado Nono Então tem um bem dividido, né? Metade formado, metade estudante Esperar mais 2 minutinhos para o pessoal entrar aí Quem foi entrando vai me falando aí se é estudante, se é formado, qual o período está E pode ir enviando a live aí para os seus amigos, quem vocês achem que vai gostar do conteúdo Só conversar um pouquinho, né? A dilatação vulvulogástica é um assunto bem abrangente, é um assunto bem grande Então acho que falar assim sem um slide, sem uma apresentação é um pouco mais difícil, né? Eu mandei dois artigos lá no canal do Telegram Tá travando Voltou? Tá travando, gente? Tá normal? Professor Sérgio Aí você me deixa nervosa, professor Tá, deve ser a internet dela, então, né? Então, mandei dois artigos lá no canal do Telegram, né? Não sei se todo mundo está lá Um artigo até do professor Sérgio, que está aí na live Esperar mais um minutinho e a gente começa Então, gente, começar falando um pouquinho aqui Vocês que já são formados, quem está aí que já é formado Já atendeu algum caso de torção? Já viu no estágio alguma coisa? Ou nunca presenciou, né? Na vida real um caso desses? Comenta aí pra mim só pra eu saber Então, vamos começar aqui, então Não presenciou Então O vôvulo, que a gente tem que pensar Que o vôvulo vai ser a torção De um órgão oco no seu próprio eixo, né? E aí pode ser Normalmente é o estômago Ou o intestino, que são os mais acometidos A porção é de intestino delgado E em cães o estômago vai ser o principal órgão Que vai ser acometido pela dilatação vôvulo gástrica, né? E aí Não se sabe ainda os mecanismos Os principais mecanismos A causa da fisopatogenia Que ocorre essa dilatação, tá? Mas Acredita Acredita se está relacionado principalmente Com uma frouxidão dos ligamentos Hepatogás Hepatogás Hepatobiliar Tá? E Junto com alterações Anatômicas aí No Nos mecanismos que fazem Impedem a regurgitação gastroesofágica, né? Então acredita estar relacionado com esses mecanismos E com essas alterações anatômicas Mas não se sabe exatamente o motivo Por que ocorre essa dilatação vôvulo gástrica, né? A torção em si E É muito importante a gente diferenciar A dilatação pós-prandial Que é quando a gente tem somente o Aumento, né? Do estômago pelo acúmulo de gás Ou pelo acúmulo de alimento Após a alimentação ali, rápida E da torção E essa diferenciação Ela vai ser possível Somente pela radiografia, tá? É No caso de dilatação vôvulo gástrica É A gente tem que pensar Que o que que acontece O São É Ocorre de forma De Tem a predisposição maior Em animais De porte grande Ou gigante, né? De tórax profundo Animais idosos São mais predispostos E são aqueles animais Que se alimentam Uma vez por dia Onde o proprietário coloca Uma quantidade maior De De comida Eles se alimentam De forma muito rápida E Com isso Acabam Fazendo uma Aerofagia Maior, né? Então São animais que se alimentam Uma vez por dia Com grandes quantidades De Comida Animais que se alimentam De forma rápida Que fazem Exercícios físicos Logo após A ingestão Desse alimento Animais Idosos Que eu já falei Animais onde a comida A vasilha de comida É colocada em Posição Mais elevada Tá? E tem muitos fatores Predisposição genética Também Tá? Se tiver alguma dúvida A gente pode Colocando aí Nos comentários Que eu respondo Depois Tá? E aí Ud Então Esses são os principais Fatores Que predispõem A dilatação Vóvulo gástrica O diagnóstico Ele é Normalmente É Pela sintomatologia Clínica Então É uma dilatação Aguda Que vai levar A uma série De alterações Sistêmicas No organismo Desse animal E vai se tratar De um atendimento Clínico e cirúrgico Emergencial Tá? Então a gente Precisa É Não Posição mais elevada Pode levar Porque favorece A aerofagia Então favorece A maior ingestão De ar Ali Acúmulo de ar Então se é um animal Que já tem Essa predisposição Pode favorecer Sim Tá? Então o que a gente Vai ter? A gente vai ter Que o animal Com essas predisposições Vai ter um acúmulo De gás No estômago Os mecanismos Normais De Eliminação Desse gás Vão estar alterados Não se sabe O motivo Para que se inicie Essa alteração Mas eu vou ter Uma alteração Ali da saída Desse gás Então eu não vou ter Eruptação Hémese E os processos De esvaziamento Pilórico Então o gás Ele vai se acumulando Ali Ele vai se acumulando E aí pode ocorrer Somente Essa dilatação Ou pode ocorrer A torção Essa torção Ela ocorre Com a Em um sentido Horário Onde o Pilouro Ele vai Se deslocar Da De modo Ventral Do lado direito Para o lado esquerdo Da cavidade abdominal E quando ele faz Esse deslocamento Ele leva junto O baço Então posso ter ali Obstrução Da vascularização Gastroesplênica Que pode levar A necrose De parte Do estômago Necrose Do Do baço Tá Já te respondo Então quando a gente Tem essa dilatação Do Do estômago O que que a gente vai ter A gente vai ter Um Aumento da pressão Intra-abdominal Né Então a gente vai ter Compressão ali Dos vasos Principalmente Da veia cava caudal Da veia porta Vou ter uma compressão Do diafragma Que vai Alterar A respiração Do meu paciente Né Então eu vou ter um animal Com quadro de espineia Eu vou ter pouco Oxigênio Uma menor quantidade De oxigênio Circulando No No organismo Isso pode levar A alterações Em outros órgãos A alterações Do miocárdio Alterações renais Tá Concomitante a isso Eu vou ter Compressão Da vasculatura Principalmente Da veia cava caudal Da veia porta E com isso Eu vou ter uma diminuição Do retorno venoso E aí isso vai desencadear Toda uma cascata De diminuição Do débito cardíaco Eu vou ter um aumento Da hipotensão Então vai ser um animal Que vai estar com a pressão Muito baixa Que vão ser necessárias Manobras Pra normalizar Essa pressão Vou ter uma Estase venosa Estase sanguínea Hipóxia celular Isso tudo vai levar A uma acidose metabólica Então eu vou ter Uma diminuição De sangue De oxigênio Circulante Vou ter uma acidose Metabólica Junto com essa Compressão da veia porta Eu vou ter Diminuição Da capacidade do fígado Em eliminar As endotoxinas Que são produzidas No organismo Então eu vou ter O acúmulo de endotoxinas No organismo Desse meu paciente Tá E com o acúmulo De essas endotoxinas Eu posso estar Evoluindo para um quadro De SID De coagulação Intracelular disseminada Então são Várias alterações Que podem ocorrer Por conta Dessa dilatação Do estômago Tá Então ocorrem Várias alterações Sistêmicas A falta do oxigênio Pode levar a alterações No miocárdio Onde a principal Vai ser a arritmia Então o animal Ele vai ter inicialmente Sinais clínicos De um choque hipovolêmico Onde ele vai ter Um ataque cardíacompensatório Vai ter um ataque Pneia Ele vai ter Um pulso Mais fraco Vai ter diminuição Do débito urinário Tá E esse choque Esse choque hipovolêmico Ele pode evoluir Para um choque Um choque isquêmico E evoluindo Para uma sepse Tá Então são animais Que são Emergências clínicas Todo procedimento De estabilização Ele deve ser feito Da forma mais rápida Possível Tá E da forma mais adequada Também Tá Quando ocorre Essa rotação Se tiver obstrução Ali da veia Gastrosplênica Eu posso ter Necrose Do Parte do estômago E necrose do baço Tá E isso daí Vai ser avaliado No procedimento cirúrgico Para necessidade De remoção De parte do estômago Ou do baço Tá Então Sôni Eu sei que essa parte Ela é um pouco Confusa Porque é muita coisa Que acontece ao mesmo tempo Tá Eu montei Um esqueminha Que eu vou mandar Depois lá no canal Do telegram Um esqueminha Um organograma Direitinho Com essas alterações Que ocorrem Tá E Quando acabar aqui Eu mando lá no canal Do telegram Então se você não tá O link tá lá na bio Para entrar Tá bom Então São animais Que quando eles Chegam para o atendimento Tem que ser feito Um diagnóstico rápido Lembrando que Para fechar o diagnóstico Vai ser a radiografia Mas a gente não pode Fazer uma radiografia Com um animal É Sem o animal Tá estável Né Com um animal Totalmente descompensado Então a gente tem que Primeiro estabilizar E essa estabilização Ela vai ser feita Com a descompressão Tá E são animais Que vão chegar Com sinais clínicos De Choque polvolemico Como eu comentei Vai ter uma distensão Abdominal muito grande Tá Vai ter muita dor abdominal Quando você percurtir O abdômen Vai ter um som timpânico É O abdômen vai estar muito abaulado Eles vão estar apáticos Fracos Vai ter esse histórico De ter comido recentemente Em grande quantidade Tá É Diminuição do pulso Tachicardia Aumento do TPC Mucosas vão estar hipocoradas E de espineia E de espineia Tá Ele vai ter novamente Tá Então É importante Indicar cirurgia Porém O manejo Ambulatorial O manejo clínico Ali Pra Realizar A estabilização Desse paciente Ele é fundamental Pra Pro sucesso cirúrgico Né Porque uma vez Se a gente Coloca um animal Na mesa Nesse estado Descompensado Em choque É Hipotenso As chances De ele virar óbito Vão ser muito grandes Então A gente precisa Primeiro estabilizar Esse paciente E a estabilização Ela é feita Pela descompressão Desse estômago Então é muito importante A gente Diagnosticar De forma rápida E realizar Essa descompressão De forma rápida Tá E essa descompressão Ela pode ser feita A principal maneira Né A maneira mais rápida É através Da introdução De um cateter No estômago No estômago não Na Na cavidade abdominal Né Então a gente tem que Lembrar que O estômago Ele vai estar Destendido Vai estar Com acúmulo De gás Muito grande Então as chances De ao Introduzir o cateter Na parede abdominal Que a gente Perfure algum órgão São mínimas Tá Vai fazer ali Topografia Gástrica Mas as chances De perfurar algum órgão Vai ser mínima A gente vai percurtir E ao a gente Ver que tem um som Timpânico Maior A gente vai introduzir O nosso cateter Tá E esperar Que ocorra ali A saída De todo O gás Daquele abdômen Tá Daquele estômago E depois disso Que a gente pode Realizar a introdução De uma sonda Orogástrica Tá Pra realizar Uma lavagem Pra realizar A A introdução Do cateter Que você diz Ô Tati A linha alba A gente tem O ligamento Ah Tem sim Cicatrizão umbilical Desculpa Não necessariamente Na linha alba Tá Você pode Introduzir Você vai percurtir A parede Ou A cavidade abdominal E Aonde você perceber Que tem o som Mais alto O som timpânico Mais alto É o local Onde você vai Introduzir O seu cateter Tá Porque você vai saber Que ali É onde o estômago Ele tá mais Posicionado Tá Então Não necessariamente Na linha alba Tá Então O cateter É a principal Maneira Lembrar De no mesmo Momento Que a gente Introduz O cateter Pra realizar Descompressão A gente Já Colocar Um acesso Venoso O ideal É de ter Uma equipe De emergência Enquanto uma pessoa Tá fazendo Uma coisa A outra Já tá Organizando Outra Então À medida que Uma pessoa Faz a descompressão Já tem outra Pessoa Colocando o animal No acesso É muito importante Porque é um animal Que vai precisar De infusão De frio da terapia Para repor Essa hipotensão Tá Mas a gente Tem que lembrar Que quando a gente Descomprimir O estômago O O esperado É que a fisiologia Ali Ela comece A retornar Ao normal Tá Então É esperado Que o retorno Venoso Volte ao normal Então tem um aumento Do débito cardíaco E a pressão Começa a se normalizar Tá Outro método É através da Colocação De uma sonda Orogástrica Tá Então Essa colocação Da sonda Orogástrica Ela é um pouco Mais difícil Porque normalmente O animal Tem que estar sedado Ou Normalmente Ele já tá Tão apático Para ele te permitir Colocar Passar uma sonda Orogástrica Tá Para realizar Esse esvaziamento Com a sonda Orogástrica A gente pode realizar Também uma lavagem Estomacal Tá E aí com isso A gente vai tirar Todo o conteúdo Que tiver Ali dentro Do estômago Um dos fatores Predisponentes Também São animais Que se alimentam Com Comidas Que ao fermentarem Fazem a produção De muito gás Como é o caso De carboidratos Então rações Muito ricas Em carboidratos Também podem Favorecer Essa Dilatação Tá Então com a sonda Orogástrica A gente consegue Realizar também A lavagem Desse estômago E retirar Todo o líquido Todo o gás Todo o conteúdo Gás Que a gente tem Ali naquele estômago Tá E uma terceira forma E também Mesmo que você faça O catéter O catéter abdominal Ou a sonda orogástrica É importante A gente passar Uma sonda Nasogástrica Que vai fazer Com que o gás Voltar a se acumular Ali no estômago Ele saia Tá Então essa sonda Nasogástrica Ela vai ser importante Para que não ocorra O enchimento De novo Desse gás Porque se eu tenho Mecanismos ali De esvaziamento Gás Que os vontades Efeitos Vão estar Com Não vão estar Funcionando Da forma normal Pode ser Que o estômago Volte a acumular gás Se destenda Novamente Tá bom Então essa sonda Nasogástrica Ela vai ser importante Para evitar Que se acumule O gás Ali novamente Ele vai ficar Saindo pela sonda Tá bom E aí no momento Que a gente Então Normalmente Eu não Recomendo a sondagem Orogástrica Eu prefiro O catéter Mesmo Porque Anestesiar Sedar Um paciente Que está tão Descompensado É um pouco Mais arriscado Tá Se ele está Tão apático Tão Debilitado Ele vai acabar Deixando você Passar uma sonda Ali No primeiro momento Mas você não vai conseguir Fazer A lavagem A lavagem Ideal Que o animal Esteja Com Com uma sedação Com uma sedação E com um tubo Um tubo Um tubo Trá Um Trá Que o tubo Para evitar Que ocorra Uma broncoaspiração Tá Então acho O catéter Acaba sendo Mais rápido Ali Porque você Já introduz O catéter O gás Já sai Esvazia E a sondinha Nasogástrica Para evitar Que acumule Novamente E aí Com o animal Estabilizado Você consegue Fazer Encaminhar ele Para a radiografia Você consegue Encaminhar ele Para a radiografia E na radiografia Você vai ver A imagem De um ser Invertido Tá Vai ver a imagem De um ser Invertido Na radiografia Que é uma imagem Característica De torção Vôvulo gástrica Tá Mas é aquilo Né Biologia Não é matemática Normalmente Não vai estar Aquele ser Certinho Tá Mas você vai ver Uma imagem Ali semelhante Com o ser Invertido Que vai ser Característico Da dilatação Então a gente vai Confirmar Que tem realmente A torção Quando tem Esse ser Invertido Tá E que não é Somente Uma dilatação Por Pós-prandial Porque o animal Comeu muito rápido Comeu muito De uma vez Normalmente É animais mais jovens Que tem essa dilatação Somente a dilatação Sem a torção Tá Então a sonda Você vai medir Até ali Em torno Do sétimo Espaço intercostal Até o Sonda esofágica Na verdade Né Quando você Passar pelo piloro Vai começar A sair O conteúdo Gasoso Né Então Você vai saber Que você Chegou no estômago Mas normalmente Você vai medir Até ali O final Da Do gradil Costal Mais ou menos Só na dilatação A sonda Passa Porque nas minhas Geralmente Não consigo Passar a sonda Pela torção É Por isso Que eu Acabo recomendando Mais a cateterização É Abdominal Porque a sonda Pode ser Que não passe Pode ser E você vai acabar Estressando mais O paciente Tá E A sonda Nasogástrica Como ela é mais fininha Ela acaba passando sim Tá Mas A sonda Orogástrica Né Realmente Ela é maior Então Ela pode Não passar Ali pelo 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 ouro Se tiver uma torção Muito grave Se tiver uma torção Completa Pode ser Que não passe Tá Então É muito importante A gente realizar Essas manobras De estabilização Do paciente Antes da Antes da Do cirurgião Antes da equipe cirúrgica Chegar Tá Porque Senão A gente acaba Anestesiando Um paciente Que tá Muito mal Muito Desestabilizado Muito descompensado E as chances De ele vir a óbito São muito grandes Vendo que A Vendo que A dilatação Volvulogástica Ela tem uma alta Taxa de mortalidade Né Então Ela precisa Desses atendimentos Clínicos Emergenciais Mas de forma De forma muito rápida Um diagnóstico Muito rápido E uma Manobra De compensação Ali do animal De forma rápida Tá A cirurgia Tratando-se Tratando-se da cirurgia Ela vai ser feita Somente pra Reposicionar Esse Estômago Colocar ele Na sua posição Normal E realizar Uma Gastropexia Tá Aí a gastropexia Ela pode ser feita De diversas maneiras Aí vai depender Da habilidade Do cirurgião Da Da intimidade Com cada técnica Que o cirurgião Tenha Tá E essa gastropexia Ela tem que ser feita Do lado direito Tá Porque é o lado Que o piloro Ele vai tender A rotar O piloro Vai tender A rotacionar Tá Então a gente faz Do lado direito E a gente vai impedir Que ele Rotacione Tá Tem até um videozinho Legal mostrando Essa torção Mas eu não tenho ele Tentei achar Pra mandar Lá no telegram Mas eu não Não consegui Então a gente faz Essa gastropexia Do lado direito Pra evitar Que o piloro Se rotacione Tá Mesmo que dilate Ele não vai Rotacionar Ele vai continuar Na mesma posição Tá Depois de dois meses Teve a dilatação Normalmente Só não torceu Novamente Porque na cirurgia Então É Centro cirúrgico VET Não sei seu nome Eu tava falando aqui A dilatação Ela pode ocorrer Novamente Tá Então a gente faz Essa gastropexia Justamente Pra evitar Que rotacione Tá Que é um animal Que já tá Predisposto E Então Ele pode ocorrer Novamente Mas a gastropexia Vai impedir Que ele rotacione Que ele faça A torção Novamente Tá bom Acho que eu te respondi E aí Então Nesse momento Da cirurgia A gente Vai A gente Vai Observar Se tem Necrose Se tem necrose gástrica Se tem necrose Esplênica Se vai ser necessária A realização De uma gastrectomia Parcial Se vai ser necessária Uma esplenectomia Tá Pode ser necessária Em alguns casos Onde a gente tem Um tempo Muito Prolongado Né Onde demorou Muito o atendimento Pode ocorrer Ali a obstrução Da vascularização Gastroesplênica E se necessária A realização De uma gastrectomia Parcial E aí tem Algumas técnicas De invaginação Ou a de remoção Tá A invaginação Tem alguns estudos Que não mostram Resultados muito bons Podem levar A úlceras E a esplenectomia Se for necessário Lembrando que A gente não pode Desrotacionar Um órgão necrosado Né Então se o baço Ele tá ali Com um aspecto De necrose Eu vou ter Liberação de radicais livres Se eu distorcer ele Né Então o ideal É a gente realizar Essa Esplenectomia Com ele torcido Ou clampear Os vasos E retirar Distorcer Pra retirar Tá bom Com a diminuição Do retorno venoso Outro sinal clínico É membros frios E cianóticos Dependendo do grau Pode ser que sim Tá Normalmente Você vai ter Uns sinais clínicos De choque Hipovolêmico Que aí vai ser Ataque cardíacompensatório Ataque pineia Tá Alterações em outros órgãos Pode levar Arritmia cardíaca Por conta de Diminuição Do oxigênio sanguíneo Usa esse fio absorvível Ou não absorvível Na gastropexia O tamanho do fio Vai variar Né Vai variar Do tamanho do animal Isso daí É muito relativo Tem que ser um tamanho Compatível Com o tamanho do animal Normalmente Um dois zero É suficiente Tá E Pode ser fio absorvível Ou inabsorvível Tá Porque Quando você faz A gastropexia Você vai estar Fazendo uma lesão Ali na parede torácica E aí pode ser A gastropexia Alça de cinto Ou aquela outra Que é A incisional Tá Eu costumo fazer Essa incisional Então você vai estar Criando uma lesão Ali na parede abdominal E na Na parte externa Do estômago Que vai cicatrizar E vai ficar ali Colado Né Vai cicatrizar ali A parede abdominal Com o estômago E não vai permitir Essa Rotação De novo Tá Então se for um fio absorvível Ele vai absorver Só depois do tempo De cicatrização Mesmo Tá Não vai causar Nenhum Problema ali De Decência A princípio Não Tá Então a gastropexia Ela vai ser pra isso Pra evitar Que ocorra Uma nova torção Porque ele pode Ter uma dilatação Novamente Tá Mas se for só a dilatação Sem a torção É bem menos grave Do que se tiver Novamente Um quadro de torção Gástrica Tá E aí é muito importante Que esse animal Ele permaneça internado Aí por cerca de 24 a 48 horas De acordo com a evolução Desse paciente Pra que sejam Observados Todos os sinais Clínicos Os Todos os parâmetros Clínicos Desse paciente Tá Pra Lembrando que É um animal Que pode estar em Sepsis Já Não permitir Não permitir Que esse animal Faça exercícios Logo após A alimentação É Oferecer comida Em vasilhas Mais baixas Pra evitar Aerofagia Limitar o consumo De água Principalmente Principalmente Nas primeiras horas Depois da alimentação Não permitir E a procriação Desses animais Que já possuem Histórico De dilatação Vovulogástica Uma vez que A gente tem Essa predisposição Genética É impossível Acho que Era isso Que eu tinha Pra falar De forma Rápida Uma vez Que o dilatação Vovulogástica É um assunto Muito grande Muito complexo Então Mais assim Como um bate-papo De forma geral E principalmente O que vocês Têm que fazer No atendimento Emergencial Ali no primeiro Atendimento Que tem que ser De forma rápida O diagnóstico E a realização Das manobras Afim de estabilizar Esse paciente Pra um procedimento Cirúrgico Tá Então Lembrar sempre Da descompressão Da realização Do catéter abdominal Pra esvaziamento Desse estômago Tá E Diminuição De todas Essas alterações Sistêmicas Que a gente Que a gente Viu Tá A alimentação Pós-cirúrgica É normal Não tem Nenhuma Indicação Nada de Mais recomendado Como numa Cirurgia Intestinal Né Mas O animal Tiver Mais acordadinho Ele já pode Se alimentar Mas dificilmente Ele vai querer Tá Porque Ele vai estar Muitos animais Desenvolvem úlcera Por causa Por causa Dessas alterações De isquemia Na mucosa Gástrica Pode levar Ao desenvolvimento De úlceras Gástricas Também Superficiais Ou profundas Vai depender Do grau Então Muitas vezes Eles estão Meio Enjoadinhos Sem Não vão conseguir Comer Assim Logo Depois da Cirurgia Você vai precisar De um protocolo Ali Com protetores Gástricos Por conta Dessa lesão Na mucosa Gástrica Que ocorre Também Tá bom Acho que era isso Eu vou enviar Um esqueminha Que eu montei Lá no canal Do telegram Tá Quem não tiver Lá ainda Tem o link Lá na bio Pra entrar E Se tiverem Mais alguma dúvida Eu não sei Se eu respondi A pergunta Da Centro Cirúrgico Vete Eu não falo nada Mas acho que Tirei a dúvida Se tiverem Mais alguma Questão Podem mandar Por direct Tá A live vai ficar salva No No IGTV Podem Comentar lá O que vocês gostaram E Acho que era isso Ficou mais alguma dúvida Mais alguma dúvida Não Não Vou mandar Então lá no canal Do telegram O esqueminha Espero que ajude Que bom Beatriz Então Eu vou mandar O esqueminha Lá no canal Do telegram Porque eu acho Que vai ficar Mais fácil De entender Toda essa Fisopatogenia Que é bem Chatinha Bem complexa Mesmo E aí Quando Vocês lerem Acho que Vai dar Uma clareada Melhor E Se ficar Alguma dúvida Pode me perguntar No No direct Aí Tá bom Que eu respondo E aí Gustavo O que foi Peraí Fala Pode falar Qual é Sua dúvida Esperar É Vera Não sei Mandar A sua dúvida Pra gente Ver O que que é Então Normalmente A gente Vai Diferenciar Pelo raio x O raio x Da dilatação Volvogástica Ela vai Estar Aquela Imagem Do ser Invertido Ela é Bem característica Apesar De Normalmente Não vai Estar Um ser Bem Característico Porque Aquela coisa De biologia Não é Matemática Mas Você vai Observar Uma imagem Semelhante Com o ser Invertido E E E aí O tratamento Mesmo Se for Um Vóvulo Parcial Se for Vóvulo Total Vai ter que ser Realizado A gastropexia Só não vai ser Necessária A gastropexia Num caso Da Dilatação Propriamente Dita Só Dilatação Sem Torção E aí Não Somente Os tratamentos De Descompressão Normalmente São suficientes Mas tudo tem que ser Avaliado Ver se Não vai voltar A dilatar Não vai voltar A ter Essa dilatação Porque se voltar A ter As chances De ocorrer Uma torção São grandes Também Tá Acho que é isso De respondi Verena Que demorou Pra vir A sua mensagem Mais alguma dúvida Acho que eu te respondi Né Nada Então é isso Se não tiver Ficado Mais nenhuma Dúvida Eu vou Encerrar Aqui Se ficar Mais alguma Pode mandar Lá no No direct Que eu respondo Tá bom Então beijinhos Tchau Tchau gente Vou mandar Lá no Telegram Então quem não tá Entra lá Então Beijo Tchau 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 Tchau